Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabeu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele, sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabeu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele, sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele, sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele, sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele, sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele, sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele, sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele, sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! A contratação do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabeu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabeu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabeu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabeu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabeu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabeu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabeu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabeu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É o iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele, sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele, sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele, sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele, sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele, sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! E o nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! E o nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Senti o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá, a bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É o iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É o iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! A contratação do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabeu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabeu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É o iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! A contratação do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabeu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabeu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É o iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Que impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado! Do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado! Do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Que impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É o iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É o iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É o iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É o iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É o iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É o iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É o iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É o iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É o iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É o iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É o iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É o iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É o iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É o iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É o iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É o iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! A contratação do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabeu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabeu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! O Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga, desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Dentro de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Belly Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Belly Rã! Ele estava lá! A bola sorriu para ele! Sentiu o cheiro do perfume! Belly Rã! Que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês!